Então, eu vou proer, vou pensar, eu vou chutei, eu faço em piso, chupa direita, chupa esquerda, chupa direita. Vai pro palco, vai pro palco. Vai pro palco, vai pro palco. Tá no posto? Tá! Vai pro palco. É, como era o serviço? Só tem falado. Ou girar, pesar, erve, mexer, 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 mexer. Talvez eu fosse um rádio ou qualquer um fosse que mexer. Não é, 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 não é. Esse é bem difícil. Isso aqui. Há!